Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Ai, Code Vein, esse anime aí com várias waifus maravilhosas, com uma promessa de ser igualzinho Dark Souls, com muito porradeiro, capirotos e gatinhas. E animes? E bem, eu acho que esse jogo vai ser marromeno. Code Vein sai para o Xbox One, PS4 e PC, não está com datas definidas ainda. Ele é um jogo totalmente cuspido e escarrado, inspirado em Dark Souls, com gráfico cartoon, uma pitada elevada de dificuldade, carinhas e roupinhas kawaii, seres demoníacos, mais carinhas kawaii, obesidade mórbida, mais tetinhas kawaii... Opa, pera aí. Não só Code Vein foi inspirado em Dark Souls, como seu próprio marco de divulgação foi. Ele aproveitou ali da franquia, né, ele criou um logo Prepare to Dine, que prepara-se para se alimentar, e muita gente achou na época que era um projeto da Fran, inclusive eu fui um dos trouxos que caiu. Mas não, era só Code Vein, um mundo de vampiros famintos que andam no sol sem brilhar, com meninas kawaiis. O jogo chegou aí atualmente no seu teste de rede para verificar a estabilidade do online. E antes que vocês me perguntem, eu vou deixar um link aí nos comentários para vocês, de como participar do online, você tem que cadastrar, é a pergunta que eu mais recebi essa semana. E como muitos, acham que isso é um alfa ou uma espécie de beta, e eu acho que não, é um teste de rede mesmo. Desde que saiu Dark Souls, eu vejo os testes de rede, o 3, o remaster, eles eram já o jogo final, o jogo finalizado ali. Não teve nenhuma mudança grotesca ali, só era limitado em uma área para você testar o multiplayer, e muito possivelmente o que já estamos vendo aqui, é a possível versão final do jogo. E eu acredito que vai sair bem em breve, eu até chutaria, na E3 ele estar anunciado e aparecer disponível agora, eu chuto, mas eu no fundo, no fundo do meu coração, eu torço para ele ter melhorias, porque faltam muitas coisinhas nele ali, para ele ficar um bom jogo. Começamos o jogo ali, colocando nosso nome, escolhendo nosso sexo, e aqui temos a customização, um dos pontos mais fortes desse jogo até agora. Podemos customizar de várias formas, aumentar seias, melhorar, mudar o cabelo, afeições, aumentar seias, sério, a customização é da hora, várias coisas que dá para você fazer, tipo mudar a textura, montar o seu xer da forma que você quer, cada pedacinho da roupa ali, da armadura, soros, blá blá blá, é legal, eu curti bastante, é algo que eu curto, que é uma parada bem cartunesca ali, você consegue fazer uns personagens de cartões, da hora velho, eu particularmente adoro esse tipo de customização. Ah, ele vem com legendas portugueses, ah vai, é mesmo, olha aí na sua cara. Agora vamos ver uma das principais coisas nesse tipo de jogo Souls, o combate, a gente já vai entrar chutando a perna com duas voadoras aqui. Primeiro eu vou falar o que é cuspido escarrado de Dark Souls, não que isso seja ruim, tá? Muito pelo contrário. Mas estamos apresentados ao tutorial e é onde vamos ver o comando de combate lá. O combate é particularmente 88% Dark Souls, exceto pelo mapeamento das teclas. Tem ataque fraco, forte, rolamento de gerenciamento de estamina, uma barra de sangue negro que seria como se fosse a mana. O tutorial é bem xoxinho, né? Ele joga num quadradinho aí, você tem que ficar aprendendo os movimentos, é chato pra cacete. Podia ser uma parada mais interativa, te jogar ou ali no dane-se e se vira, ou algo mais chante, mais legal. Mas não. Ei menininha chata, me deixa jogar. A movimentação do personagem é a parte que mais peca aqui. Você vê boas movimentações em jogos ali, como For Honor, Dark Souls, Death Stranding aí tá mostrando um combate que parece ser bem uma movimentação realística. Como te veem, é bem menos que isso. Ele transita entre movimentações de jogos ruinsinhos ali, aqueles índices de baixo orçamento como Hellpoint, que você vê com aquele rolamento super artificial, com a movimentação artificial, e nos Triple Ways. Ele fica ali, transitando entre o intermédio, entre os dois ali. Nos ataques, você sente até a diferença do peso das armas. Eu até achei legal a movimentação de ataque da maioria delas. Mas, no rolamento é bem estranho. Quando você usa uma arma leve, você rola um pouco mais distante. Apesar de você rola um pouco menos distante. Mas você vê que é um negócio que eles só diminuíram a distância ali, seu personagem rola quase na mesma velocidade. É uma parada meio artificial. Então, tipo, você não tem aquela sensação de você estar rolando justamente por estar carregando uma arma do tamanho de um trombolho gigante. Não. Não, você não tem. Algumas armas mudam a forma de rolamento e trocam por um dash, por exemplo. Você pode defender, você pode dar um parry, você pode dar um backstab. Tanto pegando o inimigo de surpresa, o backstab, quanto no meio da luta. O backstab aqui é ruim. Pior que o Dark Souls 1, que você tinha que ter aquele ângulozinho certo ali, né? Quase um calculeixo ali de uns grauzinhos que você tinha pra poder acertar o backstab, né? Aqui o backstab funciona quando o jogo quer. Às vezes o inimigo tá de costas, você dá o backstab e o backstab não pega. Às vezes você acha que só vai dar um ataque nas costas do inimigo e o backstab vai lá e pega. Então, é muito estranho esse backstab. Fora que tem hora que a hitbox também é meio zoadinha, cara. Tem hora que não acerta o inimigo, tipo, parece que encostou nele, mas não acertou. E é bem estranho. Parece que às vezes dá uma roubada. Bem, mas os diferenciais do jogo, a primeira coisa é esta coisa aqui embaixo. Que tem uns números que é como se fosse a barra de mana. Que não é uma barra de mana, ela se chama sangue negro, mas funciona quase dessa forma. Ela basicamente serve pra você usar as habilidades que você aprende. Mas ali, quando você gasta, ela acaba, você não usa o item. Você precisa drenar sangue dos inimigos pra poder enchê-la. É aí que entra o fator vampiresco. E pra drenar o sangue dos inimigos, você usa o véu de sangue, que é basicamente a armadura ali que você tem. Essas armaduras são equipáveis. Só tem um slot pra armadura, como se fosse o torso. Que é um casaco, alguma coisa que fica meio que por cima. Então só equipa a parte de cima. E essa armadura aí, ela meio que é transmórfica. Existe essa palavra aí? Não sei. Chama o dicionário aí. Ela basicamente se transforma, dependendo da armadura, se transforma em várias coisas diferentes. Justamente pra poder drenar o sangue do inimigo. Existe uma barra em cima também do sangue ali que fica azul. Ela enche quando ou você toma porrada, ou quando você desvia no tempo certo. Quando você enche ela toda, você pode dar um ataque no inimigo que joga ele lá pra cima. E você dá um dano muito forte nele. E ao mesmo tempo, você ainda suga o sangue que enche a sua barra. E você pode encher a barra de mana ali, também só carregando a armadura e dando um golpe no inimigo. Mas Hades, e as builds deliciosas? Eu quero fazer um guerreiro de espada grande, mas full magia. Como faz isso? Então, aqui tecnicamente não tem builds. As armas e armaduras, elas escalonam também com força, destreza, mente, determinação, vitalidade e coragem. E cada arma tem um atributo necessário pra você equipar. Por exemplo, essa espada que vocês estão vendo aí, a espada perdida. Ela precisa de D mais de força e D de destreza. E ela tem a escala C com força. E parece com Dark Souls isso bastante. Porém, aqui você não upa atributos, meus amigos. Você só tem um level up mesmo que você faz lá na fogueira, ou visco. Que você só upa seu level. Acabou. Você vai lá, coloca level 5, 6, upou. E ali, ele aumenta automaticamente seus atributos básicos. Como a vida, a estamina e blá blá blá. As builds estão por conta de um item. Ou os itens que são chamados códigos de sangue. São uma espécie de runas. Eu vou chamar de runa aqui, porque eu acho que é muito mais fácil do que chamar de código de sangue, tá? E você equipa e desequipa isso aí quando você quiser. Só que aquilo é como se fosse um pack, um pacotão mesmo de build pré-feita pra você. Então, por exemplo, tem umas que já são feitas pra ter o mais elevado em força, destreza. Outras são mais equilibradas. Outras são focadas pra você usar armas de longa distância. Então, elas aqui são meio que um pacotão de build já pré-feitas. E você pega essas runas aí, simplesmente avançando no jogo. Ou, acredito, que matando alguns inimigos fortes, tá? Mas, por exemplo, aqui teve um NPC que me deu várias delas. Então, não sei como que vai se encaixar isso no jogo ainda. Mas, são builds que você vai conseguindo conforme você avança. Logo, você vai usar esses códigos de sangue de acordo com a arma e a build mais ou menos que você quer montar. Então, por exemplo, tem a runa Berserker. Ela foca muito em força e resistência. Então, é bom pra alguma armadura mais pesada e armas ali mais pesadas. Outras focam mais em esquiva e por aí vai. E dentro de cada código de sangue tem uma mini árvore de habilidade. Você upa ela no visco, que são basicamente a fogueira. E podem ser habilidades passivas ou ativas. Lembra até um pouco o Sekiro, porque tem uma árvore de habilidade ali e você equipa essas habilidades. Então, essas habilidades são desbloqueadas com as brumas, que são basicamente as almas que dropam de inimigos. Mas você precisa de um outro item pra poder habilitar essas armas, que também dropa de inimigos. Mas essas habilidades não ficam presas apenas se você tiver com a runa. Ou seja, se você desbloqueou cinco habilidades de um pacote de runa e você usar outra runa, você ainda pode equipar aquelas habilidades se elas forem compatíveis com seus atributos. Então, você pode equipar até oito habilidades ativas que variam de vários tipos, como você virar uma névoa e sumir, ou paradas de magia de sangue, ataques diferentes ali de você rodar e ficar muito louco, até habilidades passivas que aumentam a sua vida, por exemplo, recuperação, blá blá blá. E você pode trocar isso aí quando você bem entender. Então, a build é basicamente definida dessa forma. É um pacote ali da sua runa, né, com os atributos, a arma, as habilidades que você vai equipar e vai usar, as passivas, e isso define a build do jogo, que é bem diferente do que a gente vê no Dark Souls. Também a gente tem os itens padrão consumíveis, que são até muito iguais ao Dark Souls, como por exemplo a pedra que quebra, você quebra ela, ela te dá bruma, e também um item que você joga no chão que ele brilha igualzinho aquele prisma, velho, é idêntico. Ah, e a mecânica de morte é a mesma coisa, tá? Você morreu, você perde todas as suas brumas ou almas, né, e aí você tem que voltar naquele local pra poder recuperar. Se você morrer no meio do caminho, já era, perdeu tudo, forevers. O jogo tem uma hub, que é onde se reúne todo mundo ali numa festância, é muito louco aos NPCs, ferreiro, tem uns ticos que você não sabe quem é, tem várias tetudas lá também, é uma doideira. Mas ali é onde você basicamente vai fazer tudo, né? Ali você tem principalmente um dos NPCs mais importantes, que é a ferreira. Ela vende itens, armas, melhora a sua arma com itens específicos, e até muda a propriedade da arma pra vários efeitos, como paralisia, veneno e fogo. Bem parecido aí também. Além de você poder comprar e vender dos NPCs, você também pode fazer uma transação, cara. Você vai trocar como se fosse uma barganha. Então você vai dar alguns itens de valor, que sejam importantes pra aquele NPC, e você vai ganhar pontos de transação. E esses pontos de transação, você pode comprar alguns itens que são meio que especiais desses NPCs com esses pontos de transação. Então eu acredito que vão ter itens essenciais, principalmente pra upgrade de armas aqui, ok? Mas ainda não consegui ver mais ou menos como isso funciona devido a limitaciones. E falando em armas e armaduras, armaduras tem variedades ali que mudam. Você coloca a armadura, mudou o design, mudou a forma do bichão que vai atacar. E as armas que basicamente se dividem em categorias, que é a espada normal, o espadão, machado, martelão e arma à distância. Que aqui se mostrou apenas a baioneta, eu acho que só tem baioneta, tá? Essas armas que eu vi, elas tem designers bem legais, cara, são bem feitos. Alguns designers é criativo, tipo um pedaço de concreto, uma forma de martelo. Eu gosto desse tipo de arma louco. Mas os movesets são bem parecidos com o seu tipo. Então martelos, geralmente vão ter, pelo menos aqui, sempre o mesmo moveset, o mesmo movimento de ataque de martelo. Algumas espadas, entretanto, tem o mesmo moveset. Mas existem espadas que são levemente maiores, às vezes parecem ser um pouco mais pesadas. Ela tem o mesmo moveset, mas é um pouco mais lenta. Você sente que é um pouquinho mais lenta, mas continua sendo o mesmo moveset. E quanto ao mapa e level design, também é outra coisa que me decepcionou um pouco. Que eles são meio genéricos, mas é algo que não tenho como dar uma grande propriedade, porque aqui são dois mapinhas que você tem, basicamente. Então não dá pra você ter uma noção de como será todo jogo, as ambientações e blá blá blá. Mas esses dois mapinhas foram muito idênticos um ao outro. Um era basicamente de uma caverna com várias rochas ali, e o outro era basicamente de uma cidade meio que semi-destruída com várias rochas também. E o jogo fez um feeling de ser semi-linear ali, levemente linear. Eles tem ramos nos mapas assim, mais ou menos. Até libera algum atalho ou outro. Mas parece que eles tem bifurcações que no final levam pro mesmo caminho. Pelo menos foi a impressão que deu no mapa ali jogável que a gente tem acesso. Me lembrou até bastante de Devil May Cry nesse cenário ali, que é meio corredorzão mesmo. Mas espero que isso mude, acho que vai mudar sim. Visco, tem o Visco que eu já falei aqui, é basicamente a fogueira. E lá você pode subir de nível, mexer com as dádivas, que são as habilidades passivas, ativas que você equipa dentro da runa lá. Você pode teleportar pros outros lugares que você já descobriu. Você pode convidar os NPCs pro co-op aqui que eu vou explicar. Pega presente, não sei como funciona isso, não sei se alguém te manda presente, itens, etc. E pode depositar os itens, os inventários também, pelo que eu vi, eles são totalmente livres. Você pode carregar quantos itens você quiser. Profundezas é algo que parece muito promissor, que a gente teve acesso que é a demo. Por favor, pessoalzinho que fez esse jogo, isso pode ser um ótimo conteúdo adicional. Faça isso valer. Porque as profundezas são complexas ali embaixo da superfície. E você precisa pegar um mapa que você acha em vários locais jogando o mesmo jogo. Aí você dá uma impressão de NPC e libera essas profundezas. Que são locais de level alto, que tem recompensas altas e monstros bem fortes. Só na profundeza que a gente pôde jogar aqui, tinha que enfrentar três chefes pra poder chegar na fase final dela. Então era algo bem assim... Ela não era level design, falando da forma level design elaborada. Era três caminhos e cada caminho meio que tinha uns inimigos e lá no final tinha um chefe. Mas era um negócio interessante. Então eu espero que eles trabalhem nisso aí. Tenha bastante, tipo os cálice do Bloodborne. E seja um conteúdo pós-game aí que dê uma boa longevidade. Seria show de bola. É uma das coisas que eu tô com um ponto positivo aqui por enquanto. E quanto ao co-op, as habilidades em co-op, né? Tem uma boa e má notícia. A boa é que você pode jogar co-op quando você quiser. Porque tem sempre NPCs disponíveis pra você jogar. Você chama eles ali na fogueira mesmo. Você não precisa ser em pontos específicos ou antes de um chefe. Você pode chamar eles e eles jogarem você com co-op o tempo inteiro. Eles ajudam até. A inteligência artificial não é... Oh, meu Deus! Como, por exemplo, se você for chamar um NPC e for ruxar pro chefe. O seu NPC vai ficar lá atrás batendo os inimigos e vai morrer. Não vai adiantar. Então a inteligência artificial deles é meio bosta. Mas você pode chamar pessoas de verdade, né? E eu consegui chamar algumas pra jogar comigo. Mas a má notícia é que estava bem vazio. E olha que isso aqui é meio que aberto. Só tem que fazer um cadastro lá pra poder jogar. E estava vazio. Eu não sei se vai ficar extremamente vazio. E, a princípio, parece que também não tem PVP. Então, não sei. Mas parece que está vazio. E o gráfico do jogo ali, por último, é um gráfico bem cartoon, como vocês podem observar. Voltado pro gráfico, traço muito o anime. Eu curto bastante. Mas eu senti altas quedas de FPS. Principalmente em algumas partes que a câmera fica mais prensada. Ou quando tem duas pessoas ali te ajudando. Um NPC e uma pessoa que eu invoquei jogando. Cara, deu um lag lutando com aquele chefe ali. Deu muito lag. Então, eu senti altas quedas de FPS. Outros problemas são alguns bugs, cara. Quando eu ia usar o ataque lá de drenar. Cara, bugava muito bizarramente. E também o problema de renderização. Quando o primeiro chefe que eu enfrentei, ele se transformou. Você via que ele se transformou, mas não carregou as texturas dele. Depois, assim, de alguns segundos que carregou. Então, dá pra ver isso. Ah, e tem a trilha sonora também. Que a trilha sonora, as que eu ouvi, estão legais. Parece até do Persona 5, que é uma trilha sonora que eu acho top, velho. Eu gostei pra caraca da trilha sonora aqui. E, bem, essas aqui são tudo que você precisa saber sobre esse jogo. Muito possivelmente, isso aqui vai ser carregado pelo menos 90% pra versão final, cara. Mas eu espero que eles façam melhorias, realmente. Porque, pra lançar a versão de teste, assim, é porque o jogo está muito perto disso aí. Mas é isso daí. Deixa seu comentário aqui do que você acha. Deixa seu like, se inscreve no canal se você chegou agora. Até o próximo vídeo. E fui.